E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, é mais um vídeo Daqueles de todas as fabricantes De celulares que vão atualizar os seus Celulares para o mais recente Android 11. Recentemente Aí galera, eu fiz um vídeo Dos celulares da Samsung que iam receber A One One Eye 3.0 Com o update para o Android 11 E dessa vez aqui galera, é um vídeo Que vai ter praticamente todas as marcas Completas, né? Com aí as principais Sendo a Motorola Sendo aí também a OnePlus, a Sony Praticamente todas as Marcas principais de smartphones Já liberaram pelo menos alguma lista Com novas informações Para quem vai receber o novo Android 11 Basicamente nesse vídeo aqui A gente vai estar colocando todos eles Lembrando como eu já fiz um vídeo Específico para os celulares da Samsung E eu não vou precisar obviamente falar Eles aqui, o vídeo vai estar aqui Na descrição, então Se você quer ver aí os celulares da Samsung Que vão receber a One One Eye 3.0 Com o Android 11 É só vocês entrarem aqui na descrição Basicamente nesse vídeo Só vão ter os celulares da Motorola Da Sony, da LG Da Nokia, da Xiaomi, da Asus Praticamente todos os outros celulares Sem serem obviamente os celulares da Samsung E começando obviamente com ela A Motorola, né? Que muita gente me pergunta Quais celulares vão receber o Android 11 Obviamente eu não sabia até eu pesquisar essa lista E praticamente no site da Motorola Lá no blog oficial De dispositivos dele Eles já soltaram uma lista Com todos os celulares Que vão ser confirmados com o Android 11 Inclusive alguns deles Como o nosso Moto G8 E o Moto G8 Power Já receberam o Soak Test E já está ali na sua fase beta Para você estar testando Você pode tentar procurar esse update Se inscrevendo nos testes Do Soak Test Para o Moto G8 Mas aqui a lista de todos os celulares Da Motorola Que vão receber o Android 11 São basicamente o Motorola Razr 5G Motorola Razr 2019 Motorola Edge Motorola Edge Plus Motorola One 5G Motorola One Action Motorola One Fusion Motorola One Fusion Plus Motorola One Hyper E Motorola One Vision A lista também continua com os principais Moto G5G Moto G5G Plus Moto G Fast Moto G Power Moto G Pro Moto G Stylus Moto G9 Moto G9 Play Moto G9 Plus Moto G9 Power Moto G8 E o G8 Power Que já estão em fase de Soak Test E a gente também vai ter aí O Lenovo K12 Note Infelizmente galera Celulares mais antigos Como o Moto G7 Aí enclobando toda a sua família Moto G7 Moto G7 Power Moto G7 Plus E o Moto G7 Play Infelizmente não vão receber O suporte oficial do Android 11 Pelo lá da Motorola Mas pelo menos Eles já tem aí Algumas Custom Rons Que trazem o Android 11 Para a sua interface Bom galera A próxima fabricante aqui Seria a da Asus Só que infelizmente Ela ainda não liberou Nenhum update Ou nenhuma notícia Dos celulares Que vão receber O seu Android 11 Ok Mas pelo menos A gente já vai ter aqui Alguns releases Para alguns celulares Como o Asus Zenfone 6 Que aí seria O Zenfone 6 de 2019 A gente também vai ter aí O Asus Zenfone 7 E o Asus Zenfone 7 Pro Em especulações Ainda falam que O ROG Phone 2 E o ROG Phone 3 Vão receber também O update Para o Android 11 Assim O Zenfone Max Pro M1 E o M2 Vão ficar infelizmente De fora Dessa nova atualização do Android Oficialmente é claro Porque custom ROMs Ele já tem um monte Já na lista da LG A gente vai ter pouquíssimos celulares No caso aí só dois Como aí o LG V60 ThinkU E também aí O LG Velvet Ok Basicamente o LG Velvet Deve receber ali Pro Q1 de 2021 E o LG V60 Ainda está de fora Ainda não tem Uma notícia De quando ele vai receber Já nos celulares da Sony A gente vai ter pelo menos Quatro ou cinco dispositivos Que a gente vai ter O Android 11 Basicamente seriam O Xperia 1, 2 Xperia 1 Xperia 5, 2 Xperia 5 E também o Xperia 10, 2 Ok Praticamente todos esses celulares Estão aí Para receber o Android 11 Assim que começar Já é 2021 Praticamente ali O Xperia 10, 2 Vai receber já Em janeiro de 2021 E ali Para os outros celulares Vão ser ali Para a casa Do fevereiro Março Provavelmente Entre essas datas aí Para os celulares da Sony Já para os celulares Da OnePlus Que não tem assim Uma coisa tão forte No Brasil A gente vai ter aqui Vários celulares E até grandes surpresas Que vão receber O Android 11 Praticamente Na lista aqui Da nossa OnePlus A gente vai ter Obviamente Os tops de linha Como o OnePlus 8 E o OnePlus 8 Pro E também o OnePlus 7 E o OnePlus 7T Pro E a versão também McLaren Do OnePlus 7T Pro No caso aí É 5G McLaren Edition Recebendo já Alguns betas estáveis Agora em dezembro Mas além disso Galera A gente também Vai ter a atualização Feita para os celulares OnePlus 7 Pro OnePlus 7T OnePlus 6 OnePlus 6T E também O OnePlus Nord Que é o mais recente Celular intermediário Que eles lançaram Como vocês podem ver É uma lista Com bastante celulares E para você Que tem algum deles Aqui no Brasil Que eu sei que é bem difícil De você conseguir um deles Por um preço justo Você pode aproveitar aí Que o seu celular Deve receber já Pelo menos os betas Agora em dezembro Obviamente galera A gente vai ter aqui Uma lista com vários Celulares Tanto da Helm Quanto da Oppo Quanto da Vivo A gente também vai ter aí Vários da Huawei Da Honor A gente também vai ter aí Da HTC Da Blue Mobile E também da ZTE Só que como não é um público Tão grande aqui no Brasil Não compensa eu falar aqui Nesse vídeo Então vamos pular aqui Para a nossa última lista Que seria aí A lista da Xiaomi E praticamente galera A lista da Xiaomi É uma dos celulares Que mais tem atualizações Ok? A gente vai ter aí Para uma infinidade De dispositivos da Xiaomi Que vamos ter aqui Várias atualizações No caso Começando aqui A nossa lista Com alguns betas Que já foram lançados Com aí o nosso Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10 Youth Edition Mi CC9 Pro Mi Note 10 A gente também vai ter aí O nosso Mi Note 10 Pro Mi Note 10 Lite Que está sendo preparado Para o release A gente também vai ter aí O Redmi K30 Pro Redmi K20 Mi 9T Poco F2 Pro Poco X2 Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Redmi 9A A gente também vai ter aí A lista para o Mi 10 Ultra Que já foi lançado O Android 11 No Beta A gente também vai ter aí O Redmi K30 Pro Zoom Redmi K30 5G Redmi K20 Pro Barra Mi 9T Pro Redmi K30 Poco X3 Poco X3 NFC Redmi K30i 5G Redmi 10X Pro Redmi 10X 5G Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Pro Mi 10T Mi 10T Pro Mi 9 SE Mi 9 Lite Ou Mi CC 9 E a gente também vai ter aí Uma lista para outros celulares Da Xiaomi Com o Mi CC 9 Mate 2 Edition Mi A3 Que é uma grande surpresa Ele estar nessa lista Redmi Note 9S E Note 9 Pro Redmi 9 Xiaomi Mi 10 Lite Black Shark 2 Black Shark 2 Pro Black Shark 3 Black Shark 3S E Black Shark 3 Pro Poco M2 Poco M2 Pro Redmi K30 Ultra Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 8 Mi Note 8T E aí também o nosso Note 8 Pro E finalmente o nosso Redmi 10X 4G Como vocês podem ver galera A lista da Xiaomi é gigante Praticamente todos os celulares Vão receber entre as linhas Redmi A linha Mi E também a linha Poco Ok? Então fica ligado que provavelmente Um celular aí mais antigo Como o Redmi Note 8 e o Redmi Note 9 Vão receber aí já atualização Para o Android 11 Assim como vários outros celulares Das linhas principais Até mesmo foi uma surpresa Que o Mi 9 ainda vai receber O suporte oficial Mas a gente vai ter aí A atualização para esses celulares Infelizmente Celulares como o Redmi Note 7 E o Pocophone F1 Que são dois Que fazem um tremendo sucesso Não vão receber o update oficial Bom galera Essa daqui foi a lista de atualização Para vários celulares diferentes Espero que vocês tenham gostado Obviamente cada celular Vai ter ali a sua interface E a gente também vai ter Várias custom ROMs Do Android 11 Sendo lançadas Inclusive eu já trouxe aqui Várias no canal E eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que vocês consigam Atualizar aí o seu celular Para o Android 11 E eu fico aí Eu fico por aqui né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo também Para mais vídeos como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esse vídeo Seus favoritos Liga o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau